Bom pessoal, esse vídeo pra quem quer saber aí como fazer o cartão Hipercard pela internet, vou deixar os links na descrição, você pode solicitar seu cartão Hipercard aí de casa. Então infelizmente algumas opções de cartões aí não estão disponíveis no momento. No momento você só tá podendo solicitar pela internet aí o Hipercard Internacional. No caso do Nacional, o Clássico e o Platinum, infelizmente tá indisponível pra contratação no momento. Mas se você quiser solicitar aí o cartão Hipercard Internacional, que é aceito aí no Brasil e no mundo, você precisa ter uma renda mínima de R$ 800,00. Eu vou deixar o link na descrição, você clicando aqui em Peça Já, você vai ser redirecionado pra essa página, onde você vai encontrar algumas informações. Primeiro aí em relação à anuidade, você vai pagar R$ 11,90 por mês, R$ 142,80 ao ano, tá? E se você quiser pedir um cartão adicional, o primeiro ano aí vai ser grátis. Se você quiser pedir pra sua esposa, filho e esposo, enfim. E a partir do segundo ano aí você vai pagar 50% do valor do seu cartão aí, a anuidade do seu cartão. Ou seja, você vai pagar R$ 71,40 aí a partir do segundo ano desse cartão adicional que você solicitar. E o prazo de entrega aí, se for aprovada, após você preencher o formulário, é de 20 dias. Então peça o seu cartão, você vai clicar aqui pra pedir o seu cartão, peça já o seu. Então você vai ser redirecionado pra essa página, são 5 formulários como esses aqui. Você vai colocar seu nome completo, vai colocar CPF, colocar o número de celular válido, o e-mail também que você tenha acesso. E aí você vai clicar aqui em continuar e continuar preenchendo aí pra poder solicitar seu cartão hipercard pela internet. Lembrando que eles vão fazer consulta aí ao sistema de crédito, tá? Então quando você clicar aqui em continuar, você vai estar autorizando que eles façam consulta aí pra ver como é que tá seu CPF, sua situação, enfim. Mas se você queria saber onde pode fazer o cartão de crédito hipercard, você pode fazer pela internet, solicitar pela internet. Eu vou deixar o link aí na descrição, é só você clicar aqui, peça já o seu, cair nesse formulário aqui, começar a preencher, preenche tudo com atenção. E depois de 20 dias aí, tudo sendo aprovado, seu cartão vai ser entregue na sua residência. Então, coloque o endereço que realmente você possa receber o cartão. É isso aí, espero ter ajudado você a saber como solicitar e como fazer seu cartão hipercard pela internet. Se te ajudei, me ajuda também, não se esquece, se inscreve no canal.